Viva a Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Oi, Marcela, boa tarde para você, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Uma ótima semana para todos nós. Ótima semana para todos nós. Bom, Vera, vamos falar de um dos assuntos mais importantes atualmente, que é o show do Foo Fighters no The Town. Brincadeira, eu e Vera estivemos no show, você gostou, né, Vera? Gostei, gostei bastante, foi ótimo. Então tá bom, também curti bastante. Mas agora, falando sério, a gente vai falar a respeito da delação premiada do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tivemos, no fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, homologando essa delação, colocando o ex-ajudante de ordens em liberdade. E há uma questão envolvendo o Ministério Público que contesta essa decisão. Queria que você explicasse para a gente, Vera, por que o Ministério Público não gostou nada, nada disso? Tem envolvimento com relação à Polícia Federal, por ter sido uma delação organizada pela PF. Isso tudo foi rápido demais? Era preciso pensar um pouquinho melhor antes dessa decisão do ministro? Olha, foi bastante inusitado, Marcela, por uma série de questões, né? Essa discussão a respeito de se a Polícia Federal pode selar um acordo de delação premiada sem a participação do Ministério Público, ela é antiga. A lei que instituiu a delação premiada é de 2013, mas ela foi sendo debatida no próprio STF em vários momentos e muito em decorrência da operação que mais utilizou a delação, que foi a Lava Jato. Em 2018, se discutiu em tese justamente isso. Pode a Polícia Federal fechar uma delação sem a participação do Ministério Público? Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República já foi contra essa ideia. Foi parte nessa decisão, mas o Supremo decidiu que sim, que a PF poderia selar delações sem o envolvimento do Ministério Público. Só que de lá pra cá, ela já anulou pelo menos duas importantes delações que não tiveram a participação do Ministério Público. A do ex-ministro Antônio Palocci e a do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na decisão do Sérgio Cabral, a razão para a anulação da delação em 2021 foi justamente o fato do Ministério Público não ter participado. Então, o Supremo está totalmente bipolar nessa questão. E agora vai o ministro Alexandre de Moraes, homologa uma delação, sendo que não há ainda nem denúncia. Isso também é uma coisa rara. Delações premiadas costumam ser fechadas depois que a pessoa é denunciada, portanto, depois que ela se torna ré. E aí, o que acontece é que o Ministério Público, de novo, não foi ouvido. A PGR vai questionar esse acordo. E a gente vê agora quem antes criticava esse expediente defendendo. Então, está bem esquisito. A defesa do Bolsonaro deverá se manifestar a esse respeito também, recorrer da delação pelo fato de não ter tido a oitiva do Ministério Público. E se você me pergunta se foi cedo demais, é, foi pré-denúncia. Foi muito automático ele delatar e ir para a liberdade provisória. E a gente tem o fato de que, antes, os ministros garantistas acusavam essa condição... Você condicionar, delatar a ser solto a uma espécie de tortura. Isso foi dito pelo ministro Gilmar Mendes em algumas ocasiões. Isso foi dito pelo ministro Dias Toffoli recentemente. E foi dito, por exemplo, por integrantes do governo Lula, como o secretário nacional de Justiça, Augusto Botelho, que chegou a fazer essa comparação. Ele era advogado contra delações. E agora o governo está defendendo o papel da PF. O Ministério da Justiça, ao qual o próprio Augusto Botelho é subordinado, está dizendo que a PF agiu de uma maneira primorosa. O ministro Flávio Dino veio às redes no fim de semana para dizer que foi perfeito o trabalho da PF nessa delação do Mauro Cid. E aí entra as questões políticas que não deveriam contaminar esse debate, de certa forma, né, Vera? Exatamente. Porque você tem aí uma outra decisão recente, que foi a da decisão do ministro Dias Toffoli, no sentido de anular, aí não delação, mas leniência, que é uma espécie de delação da esfera penal, da esfera civil, desculpa, em que as empresas assumem uma série de compromissos para não serem inabilitadas, e ele anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht, dizendo que elas foram obtidas de maneira viciada. Então você vê aí, né, o judiciário num certo movimento pêndulo entre um garantismo que não consideraria nenhuma dessas questões, nem para um lado, nem para o outro, e um certo punitivismo de ocasião. Se eu não gosto da pessoa que está em julgamento, eu aperto ali o torniquete do punitivismo. E não deveria ser dessa maneira de verdade, Marcela, porque é preciso de critérios claros. O que é a delação? Quais são as pré-condições para uma delação? O que o delator vai receber de benefício? Não importa quem seja o delatado, não importa de qual lado seja o delatado. A mesma coisa em relação à leniência. Leniência é um instrumento importante, é importante para governos e para empresas. Uma vez anulada a leniência, a própria Odebrecht pode perder uma série de benefícios que ela recebeu. E a União pode ter de ressarcir recursos que já foram pagos. Então tem muita coisa em questão. Em relação a esse caso aí do Toffoli, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, vai recorrer da decisão dele, dizendo que ele extrapolou em muito o que ele poderia fazer, que ele não poderia determinar sanções e investigações sobre integrantes do Judiciário e do Ministério Público, porque ele não tem como fazer isso com os instrumentos que ele determinou. Por exemplo, que a Advocacia Geral da União investigue o MP e o Judiciário. E que ele foi muito além do pedido, ele extrapolou o que estava no pedido da defesa do ex-presidente Lula. Então o Judiciário precisa parar a bola, precisa decidir o que ele pode ou não fazer, sob pena de ficar agindo com pesos e medidas completamente diferentes, a depender de qual é o lado que está em julgamento. É isso, Vera. Obrigada. Hoje tem Viva Voz mais tarde. Tem Viva Voz mais tarde e amanhã a gente volta a se falar. Até lá, Vera. Boa semana. Para você também, Marcela. Uma hora e 42 minutos, mais um rápido intervalo. Voltamos já.